Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might. Você, você mesmo que está jogando Elden Ring e chegou aqui, neste lugar aí que eu estou mostrando, nessa cidade, que eu não vou falar aí, porque quando vocês estiverem jogando e vocês chegaram, vocês vão entender, mas faz parte da história, em algum momento vocês vão chegar aí. Pois bem, aí tem um inimigo lendário, um Lorde Dragão, que é simplesmente impossível de matar. Não, não é impossível, mas eu pelo menos não consegui. Eu tentei quase uma centena de vezes, sem brincadeira. Eu passei metade de um dia tentando matar. Quase consegui, mas chegou uma hora que a minha paciência acabou e eu quase desisti. Aí eu falei, deve ter um jeito mais fácil de matar esse filha da mãe, desse Lorde Plácidos. Plácidasux, sei lá. É Plácidos da Sucs, sei lá o nome desse dragão miserável, Mequetrefe. Que me deu raiva, eu cansei de morrer queimado, eu cansei de morrer com laser do olho, eu cansei de levar rabada. Tem hora que o filho da mãe solta raio pelo olho, rabada, é choque, é fogo, é tudo ao mesmo tempo e você não entende nada e quando você viu, você morreu. Pois bem, descobri um método muito fácil para matar. Eu só não consegui matar porque chega uma hora só na flecha, só na flechinha, meu amigo. Porque acabou as flechas, né? E para isso você vai ter que usar flecha de veneno. Essa flecha de veneno você consegue comprar em Kailid, num vendedor que fica ao norte, lá em cima, chama Cabana do Vendedor Assético. Ele vende, chama Flecha Serpente. Essa flecha serpente é uma flecha de veneno. Eu estou usando aí um arco também que eu achei em Kailid, que também aumenta o dano de veneno. E aí, ó, o esquema é esse que vocês estão vendo aí, filho. Demorou quase 30 minutos para matar ele. Mas, quando eu fui lutar com ele, ele estava com metade, ele estava com ali um quarto da vida só. Então, eu quase morri, mas consegui matar o infeliz. Foi uma forma honrada? Não foi. Eu ligo? Não ligo. Porque eu cansei de tentar. Cansei de tentar. Tá? Então, o esquema é esse aí, ó. Você põe as suas flechinhas de veneno, fica atacando nele ali. Não use arco grande. Não use flecha grande. Porque se você usar, você vai despertar o dragão. Ele vai cair e etc. E vai acordar. Tá? Não use arco grande. Não use flecha grande. Use arco pequeno e flechas normais. De preferência, flecha de veneno. Eu testei flecha de sangue. Não funcionou. Não deu sangramento. Mas, parece que flecha de podridão também funciona. Tá? Então, o esquema é esse aí, ó. É flechinha, é flechinha. Aí, nesse momento, eu até troquei de flecha para tentar ver se estava dando de sangramento. Mas, não dava. E lá, ó. Você está vendo? Ele já está com envenenamento lá embaixo. Achou a barrinha dele comendo lá, ó. Tá bom? Aí, o esquema é esse, galera. Eu vou acelerar o vídeo aí. Né? Para vocês. Porque é meia hora fazendo isso. A cada 10 flechas. Aqui, usando esse arco que eu estava. Ele pegava o dano aí, né? O envenenamento. Aí, tirava 2.200 de vida dele. E assim ia, tá bom? E daí pra frente, galera. É esse esquema aí. É 10 flechas. A cada 10 flechas de veneno. Ele começa a tomar envenenamento. Olha lá. A vida dele vai diminuindo até 2.225, se eu não me engano. Ou 2.275. Então, mais 10 flechas. E assim vai. E você vai tirando a vida do dragão. Vai tirando a vida do dragão. No meu caso, no vídeo que eu vi. Eu não lembro o link aqui agora pra passar. Mas eu achei um vídeo aí mostrando essa técnica. Estava em duas pessoas, né? Estava em co-op. Então, foi mais fácil porque tinham mais flechas pra atacar. Os caras conseguiram matar só usando flecha. Eu não consegui porque como só dá pra levar 100 flechas. Chega uma hora que acaba. E a vida dele não tinha sido totalmente drenada, né? Então, eu tive que partir mesmo pra o meio normal que é lutar com o dragão. Só que aí, você tem que tomar cuidado porque o dragão já vai acordar ali. Já na segunda fase. E a segunda fase é a fase que o bicho fica mais tenso ainda, tá? Eu mesmo quase morri. Quase morri. Depois de meia hora jogando aqui. Tá acelerado aí 900 vezes o vídeo aí, tá? Mas depois desse tempo, eu tive que ir pra porrada e quase morri. Porque quando ele acordou ali no chão, ele acordou já quase... Quase... Já na segunda fase. Já nervoso. Aí ele já saiu voando. Aí ele teletransporta. Ele vira fumaça. Bem, quem já chegou nesse Placidasux aí sabe como que é esse dragão. O bicho é brabo. O bicho é complicado. Tá? Lógico que se você procurar, você vai ver um monte de gente lutando com ele. E as pessoas conseguindo matar. Mas eu não chego nesse nível de Scorpio. Eu sou um mero mortal que gosta muito desses jogos Souls-like, né? Mas eu não tenho paciência não. E não tenho habilidade pra matar. Como eu vi um cara que entrou na arena e... Só de tanguinha e matou, né? Tem cara que faz isso. Eu não consigo. Tá? Bem, estamos chegando aí já quase nos finalmente ali, ó. É... Tô mudando todo o meu set porque agora nós vamos ter que partir pra porrada mesmo. Agora é partir pra porrada. Não tem conversa. Às vezes, ó quanto de vida ele já tá. Tá vendo? Isso facilitou muito pra mim, lógico, né? Facilitou bastante, bastante, bastante. Aí eu usei esse tridente maluco aí que... Só que eu esqueci de colocar mana. Olha o desespero. Eu tava sem mana, cara. Pra usar ali o sugador de sangue ali. E eu tava ali... Ó, eu não consegui dar quase nenhum dano nele. Ele saiu voando. Aí, meu amigo, quando ele faz isso, ele teletransporta. E aí você não sabe pra onde ele vai, pra onde vem. E eu não tava vendo de onde ele tá vindo. Quase morri. Olha aí. Olha só o desespero. Agora vocês estão entendendo o porquê que eu parti pra ignorância, cara. Esse dragão é muito apelão. Muito apelão. Muito apelão. Olha aí. Eu só não gritei aqui porque era uma e meia da manhã a hora que eu matei esse bendito. Mas tá aí, galera. Como eu falei, se você que nem eu tá enroscado nesse bendito dragão e quer platinar o jogo como eu quero e tem que matar ele pra platinar... Tá aí. Facinho, facinho. Entre aspas, você consegue. Boa sorte. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.